Vamos analisar esses sonhos, parar aqui, pronto, eu parei, eu estou com dois charts abertos, um aqui e outro ali. Sonhei que um homem bonito, jovem, atlético, olha, bonito, alto, bonito e sensual, mamando no meu peito, olha, eu não conheço, e eu via as costas inteiras dele, então nenhum espírito mau mostra as costas, então é espírito bom. O cabelo dele era preto, não tinha conotação sexual, vida sentimental, é, vida sentimental, saía leite, saía? Se saía leite, então, sentimento é o leite, olha, sonhei com um homem bonito, jovem e atlético, bonito, mamando no meu peito, é, esse mamando no seu peito é questão de amor, né, de sentimento, e você dando o peito para ele também é sentimento, se é bom esse sonho, quem será esse jovem, né, eu não conheço o pastor, ele, é, talvez tenha um jovem que goste de você, esse mamar no peito é gostar, é, e a mulher deixar mamar é gostar também, se a mulher deleite é sentimento, é, é, eu via as costas inteiras dele, então, mostra que não é nada do mal, porque vê as costas, ninguém vê as costas do mal, é, mas do bem vê, que Moisés viu as costas de Deus, mostra que Deus é bom, todo espírito que mostra as costas é bom, todo espírito que esconde as costas é mal, é, mamando no peito, alimentando alguma situação já envolvida, é, mamando no peito é sentimento dado, se sai leite, é sentimento, se não tem leite, o detalhezinho é um leite, né, eu não conheço ele, então, ele, como num sonho você não conhecia, então, pode ser que ele seja próximo de você, aí, por causa da lei do livre-arbítrio, se omite a presença dele, eu via as costas inteiras dele, então, todo, todo ser espiritual que mostra as costas é bom, tem boa vontade com você, é como um marido que dorme com a mulher e vira as costas para ela, o marido que vira as costas para a mulher, não é que ele é ruim, é que ele confia nela e ele gosta dela, é uma mensagem espiritual, todo marido que namora com a mulher, ou dorme com a mulher e vira as costas para ela, e se soca assim nos meios dos peitos dela, quer dizer, eu confio em você e gosto de você, quero seu bem, é, esse virar de costas aí é bom, o cabelo dele era preto, então, ela todo bonito, todo normal, ele mamava no seu peito, é, não tinha conotação sexual, é vida sentimental, pastor, é vida sentimental, sentimental eu sou, eu sou demais, tomara que você tenha algum relacionamento que dê certo, né, é, esse sonho não tem nada de ruim, esse sonho tem tudo de bom, o rapaz é bonito, é jovem, mostra as costas para você, será que é um amor que está chegando aí, ou será que é um amor que já está, né, será que tem algum pretendente secreto que gosta de você, agora o sonho mostra um bom relacionamento, bom relacionamento, mamar nos sonhos é um bom relacionamento, é, não é bom quando é mamar força, ou não tem leite, entendeu, é, mas mamar está ligado a bom relacionamento, talvez seja um dos sonhos que mais mostre bom relacionamento, quando a mãe dá de mamar o filho, bom relacionamento, entre mãe e filho, quando a mulher dá de mamar um homem, é um bom relacionamento entre ele e ela e ela está no mundo dos sonhos, é, e o mamar, né, está ligado a sentimentos, então esse sonho é ótimo, tomara que alguém esteja apaixonado por você e que você e ele acabam se descobrindo um ao outro e se dando muito bem, não tem nada de ruim no sonho, nada, 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 bom, eu estou com dúvida com isso aqui, não, tudo é bom, e esse rapaz, esse rapaz pode ser um rapaz que já está, ou que vai vir, que vai gostar de você, e essa mamada é bom relacionamento, é duas coisas que mostram um bom relacionamento, olha pastor, mais detalhes, cadê os detalhes? Duas coisas, é dançar e mamar, é, o mamar é um relacionamento mais íntimo, emocional, e o dançar é um relacionamento social, então assim, o casal que dança bem, se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço, ela se dá bem socialmente, e a questão do mamar também, eu não estou vendo detalhes não, tá, você colocou os detalhes, mas não está aparecendo, qual a diferença do, tem um pendurado nos pescoços, né, qual a diferença do mamar para o dançar? é que o dançar é um relacionamento social, o casal se dá bem no social, e o mamar, no íntimo, mano a mano, é, que o Espírito de Deus e de sabedoria venha sobre nós, né, e sobre você, e que se for um pretendente, que ele se revele, que se dê bem com você, esse sonho é ótimo, maravilhoso, que se cumpra, quando o sonho é bom, o que a gente faz? que se cumpra, amém, não tem mais detalhes, ela disse que botou, mas não está aparecendo, não, tá, não está aparecendo, talvez um detalhe venha a mudar muita coisa, né, é, não era conotação sexual, é conotação sentimental, é, deixa eu ver, coloca de novo, eu queria terminar esse sonho, bem terminadozinho, para a gente ir para essa outra aqui, da cabeça, é, escrevi novamente, pastor, mas não apareceu não, tá, deixa eu ver se apareceu aqui, escrevi novamente, não apareceu aqui, não, não apareceu não, é alguma palavra que você colocou, aí está segurando, tá, é, às vezes os robôs, né, a pessoa, é, é, está aparecendo, amigas, não, está aparecendo não, deve ser alguma palavra, deixa eu ver se está mais em cima, deixa eu ver aqui, escrevi novamente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, olha mais detalhes, cadê os detalhes? não, não tem não, não apareceu não, tá, deve ser alguma coisa com robô, é, então, essa parte, essa parte aí é muito boa, não tem nada de ruim nesse sonho, tudo de bom, então eu aconselho você a orar para que esse sonho aconteça, tá, em nome de Jesus, eu oro e abençoo, para que aconteça, mostra um bom relacionamento, se tiver algum pretendente, pode ser ele, tá, pode ser ele.